E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar testando mais um jogo mobile, então bora lá dar essa conferida. Bom galera, vamos testar aqui esse jogo que se chama The Wolf, clicar aqui em jogar. O nome do jogo é basicamente isso, o lobo. Aqui a gente já pode botar o nome do nosso usuário, no caso vou botar aqui o joga com o Will. Joga com o Will, um nomezinho bem normal. E aqui a gente tem o nosso lobo, vou clicar em lobo cinzento, poderoso lobo cinzento é mais comum dos lobos, ele é capaz de enfrentar qualquer inimigo com seus dentes afiados. Beleza, então vamos jogar aqui. A gente tem algumas missões, a gente começa na colina verde, depois para desbloquear a floresta sombra, sombria no nível 10. Para desbloquear o próximo mapa, que é o Tundra Selvagem nível 20 e assim vai por diante. Então a gente vai botar aqui colina, vamos clicar nela e ver como funciona esse jogo. Não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like. E se possível, realizem doações aqui no canal através de Pix, qualquer valor, você pode escrever uma mensagenzinha. O link para quem quiser realizar a doação vai estar aí nos comentários fixados, tá bom? Segura o joystick para se mover, que usa para se atacar. Tem uns players aqui. Entenda, aqui você pode ver as estatísticas de suas missões diárias. Aqui a gente pode coletar moedas, eliminar 10 raposas, eliminar 10 coelhos. Os animais de missão estão marcados na cor amarelinha ali, né? A gente tem uma missão para lá. Então bora lá, já ver o que tem que ser feito. Beleza, então a gente vai viver uma vida de lobo, galera. Uma vida selvagem. Aqui tem as missões, coleção, não sei o que é. Então os caras aqui me olhando. Olha lá os caras. Lobinho! Tá, beleza. Eu não sei como é que está a questão dos gráficos ou outra coisa. Então bora aqui. Está bem legal até, viu gente? Então bora lá. Então aqui a gente tem que fazer a missão de matar os coelhos. Beleza, matamos um coelho. Deixa eu ver. A gente tem que matar ovelha? Não, só coelho e raposa. Tá, tem outro bicho ali, ó. Tem outro coelhinho ali. Então bora lá matar os coelhinhos. Cara, que legal. É um MMORPG de lobo, né? Vamos dizer assim. Abra os atributos. Olha, é isso mesmo, velho. Vou botar em ataque. Beleza, você pode escolher aonde vai seus atributos. Olha, caraca, que jogo diferente, gente. Ó, tem um bicho aqui, ó. Coelho. Beleza. Eu estou me guiando pelo mapa, tá, galera? Aqui as partes... Ó, tem raposa. Droga, não fuja não. Aff, velho. Aê. Vamos ver se tem mais bicho por aqui, ó. Tá, tem uns bicho pra cá, ó. Uns coelho. Ah, tá. Mais coelhinho ali. Mais um feito. Cara, tem que matar 11 coelhos. E a gente vai upando, ó. Subindo de nível. Então esse é um jogo MMORPG de lobo, galera. Que da hora. Ah, bom. Então, abre as habilidades. Ah, nossa. Mentira, velho. Aqui tem negócio de poder, cara. Ahn... Tá bom. Desbloquear aqui, ó. Causa dano ao inimigo duas vezes. Através de um golpe intenso. Então vou desbloquear aqui minha primeira habilidade. Que é essa daqui do lado, ó. Que doideira, galera. Então tá. Então bora lá. Ó, lembrando que aqui tem as missões. A gente tem que matar 11 coelhos e 10 raposas. Então bora lá. Cara, eu tô impressionado que esse jogo... Vou botar aqui em ataque. Deixar tudo em ataque. E em vida, defesa, beleza. Bora lá. Obtenha recompensas, ó. Melhor atributo 4 vezes. Beleza. A gente vai ganhar aqui, ó. Moedas. Beleza. Experiência. O page nível. Folhas. A gente ganhou tudo isso aqui por fazer as missões. Olha o tanto de missão que tem por aqui, tá, galera? Pra gente estar fazendo. Mas bora lá. Deixa eu ver aqui o que mais. É que a gente pode liberar... Vida. Ataque 3. Ó, gasta 3. Eu só não sei onde tem a... Eu vou botar aqui, ó. Botei em ataque. Em velocidade. É só nisso aqui que a gente tem. Botei em... Quase... Quase tudo em velocidade. Tá. Agora a gente vai só matar os animais. Lembrando que aqui... É co-op. Por enquanto não dá pra gente... Atacar os outros players, né? Mas eu vi que tem PVP ali. Cara, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo... Ai, meu Deus. Já a Vali tava me atacando, velho. Se vocês quiserem que eu traga... Um PVP desse jogo... Quer dizer, mais... Mais uma série, quem sabe, né? Eu posso estar trazendo aí também no canal. Beleza. Tem aqui, ó. Raposa. A raposa, ó. Vou atacar agora. O meu ataque um pouco... O meu ataque melhor. Beleza. Aqui em cima, galera. Como vocês podem ver, tá... Tudo que é meu, né? Nível e tudo mais. Inclusive, você clicando aqui, ó. Vai dizendo. Tá. E eu recomendo vocês entrarem aí com a conta da Google e tudo mais. Tudo certinho pra ficar salvo, tá? Cara, aqui não tem segredo. A gente vai matando o máximo de... De bichos possível. Vai atacando. Ah, velho. Tem um javali me atacando agora. Ai. Beleza. Aqui tem bastante raposas, né? Quando eu vou chegando, as... É legal que as raposas... Elas fogem, né? Beleza. Mais uma. Vai de pommes e bebe. 4 de 10. Ah, esse aqui é outro. Ai. Tem mais raposas. A ambientação tá bem legal também, tá, galera? Ó, chega o momento que as raposas, elas não conseguem fugir. Aí elas só aceitam a própria morte. Tá. Vamos ali. É mais fácil pegar os coelhos, tá, galera? Vocês ir matando ali os coelhos. Esse é um jogo que você vai upando, né? De passe... Quem gosta de MMORPG... É... É bem legal. Eu nunca vi um MMORPG assim, ó. Aqui tem as habilidades, né? Há auras. Aqui tem o básico, especial. Tem várias coisas. A gente tá nível 3, né? Cara, muito interessante mesmo, jovens. Muito interessante mesmo. Eu vou voltar ali pro mapa da onde a gente tava... Da onde a gente tava andando, né? Galera, não se esqueçam sempre de deixar o like de vocês. Isso ajuda demais. Se inscrevam também no meu canal, se for a sua primeira vez. Ó, vou tentar atacar aqui essa ovelha, só pra ver o que acontece. Vamos ver aqui, ó. Ó, a ovelha dá um XP legal. Tem outra aqui, outros animais também. Como eu falei, você vai se guiando aqui, ó. Receber, elimine coelhos, né? Vou pular tudo aqui pra gente ver o que a gente ganhou. A gente ganhou moedas, experiência e argila. Agora aqui tem as missões de atacar javali e outras coisas aqui. Aff, velho, tem que... Ih, gente, isso aqui é um player? Ah, eu vou morrer. Aff, velho. Ih, gente, eu acho que eu vou morrer, hein? Tem alguém... Aê, hein? Tem um player me atacando, velho. Tá, eu tô recuperando minha vida aqui, ó. Mas aqui já tem uns coelhinhos... Ah, não, é umas raposas, na real. Pra eu atacando. Então, bora lá. Ah, velho. Tem um player enchendo o meu saco aqui, me atacando. Olha, legal que... Ó, ele tá aqui, ó. Beleza, amigão. Depois eu liado o sono. Eu quero fazer as missões. Cara, muito legal esse jogo e viciante. Então, se vocês quiserem que eu traga uma futura série, me avisem aí. Então, vamos falando aí jogos pra eu trazer, galera. Já vai recomendando aí outros jogos e tudo mais. Não se esqueça de deixar o like de vocês. Tem vídeos novos todos os dias, tá? Tá, aqui a gente já vai receber outras coisas aqui. O que é isso daqui, ó? Olha, tá. Tá bom. Tá. Aqui nós temos o inventário, ítens, ó. Isso aqui é o quê? Informações. Deixa eu ler o que é isso. Faixa de ossos. Ah, que fica em cima, ó. Pra proteger o nosso lobo. É que pra íntem. Tá bom. Caraca, tem um player que tá... Tá querendo me atacar, cara. Dá pra eu atacar esse player? Não, não dá pra atacar outros players, ó. Realmente não dá. Mas ele quer porque quer me atacar esse player. Não sei por quê. Ah, beleza. Bom, como eu falei, muitas missões pra se fazer. É óbvio que não vai dar pra fazer tudo isso aqui, ó. Elimine raposas. O mais próximo que eu posso fazer é eliminar raposas, né, galera? Tem uma raposa aqui, inclusive, ó. Bem pra cá. Que tá indicando ali no mapa. Cara, jogo bem legal. É literalmente um MMORPG de lobo, né? Você vai liberando aí, beleza. Falta só mais uma raposa pra eu completar essa missão. E já já vou dar uma olhadinha a mais no mapa. E entre várias outras coisas que tem aqui pra gente ir evoluindo. Lembrando que essa parte do mapa aqui que a gente tá... Essa parte do mapa aqui... Aí, missão concluída. Beleza. Aqui não tem PVP. A gente, por enquanto, não enfrenta outros players, né? Mas depois a gente pode, sim, enfrentar outros jogadores. Você pode enfrentar seus amigos, por exemplo. Coletamos mais coisas aqui, recursos, né? Então, é isso, ó. Caraca, o que é que esse cara quer? O que é que esse cara quer, cara? Esse cara tá me atacando direto. Tá. Como eu falei aqui, a gente pode upar, né, defesa. Vou upar mais o ataque aqui, galera. Que eu acho que o ataque é bem essencial. Vou deixar aqui assim mesmo. Nosso ataque bem de boa. Então, galera, não se esqueça de deixar o like. Tá? Deixa o like aí. Se inscreva no canal, se for a sua primeira vez. A gente pode digitar aqui pra conversar, ó. Tipo, oi. Digitei um oi ali. Não sei se vai sair, ó. Oi. O cara só faz me atacar e não sabe se comunicar. Eu não sei se ele vai se comunicar comigo, esse carinha. Aqui as habilidades, né, que eu mostrei pra vocês. As recompensas, né. Tem aqui no servidor. As pessoas, né, de Alcateia. É, a galera não fala comigo. Eu mandei um oi ali, mas ele não falou nada, carinha. Mas muito legal mesmo, tá? Pode matar qualquer animal, tá falando ali. Ó. O legal é que o mapa, galera, ele parece ser bem interessante, né, o tamanho. Ó, tem uns tigres ali. Ah, não, ó. Ele é um pardo. Isso aqui é um pardo, ó. Vamos ver se eu ataco, ó. Aê. Tem uns... Esse pardo, ó. Caraca. O meu lobo vai dar de conta contra esse bicho? Cara, eu não sabia que tinha... Subi de nível, boa. Eu não sabia que tinha esses bichos aqui. Cinco gemas recebidas. Ó, quando a gente mata os coelhos, a gente joga em... Vamos enfrentar um javali. Ih, gente. Ih, gente. Caraca. Vamos ver quanto é que eu vou ganhar enfrentando um javali. Ah, a gente tem uma missão do javali que nem eu sabia que tinha missão do javali, velho. Mas beleza, ó. É, a gente vai matando o javali. Ó, vai matando. Missão desconfluída. Tá, o javali é bem forte, tá? Tá, tem uma coisa aqui, ó. Peguei alguma coisa aqui. Chama a alfa. O que é que isso faz? O que é que isso... Sei lá o que é que aconteceu, gente. Vim pra algum lugar aqui que nem eu sei. Ó, meu lobinho aí, ó. Com a piara. Bonitinho todo, meu lobinho. Cara, muito bom esse jogo. MMORPG de lobo. Caraca. Lembrando que tem vários outros lobos, né? Várias outras coisas. Bem interessante. A gente vai matar aqui a coça. Beleza. Ué, não matou? Olha aí. Agora eu matei, ó. Elimine 18 coças. Então, pra cada animal que tem aqui, você pode estar duelando. Por consequência, também. Vou ajudar a galera aqui a matar esse urso, ó. Só ajudei. Não sei se ajudou muito. Mas, enfim. Deixa eu subir aqui pra ver o que tem mais, ó. Ali, ó. Caraca, gente. Olha esse mapa. Bem da hora mesmo, gente. Bem da hora mesmo. Mas é isso. Jogo de MMORPG de lobo. Bem diferenciado. Pra quem nunca jogou. Será que... Eu só não sei se tem como pular, ó. É, não tem como pular de um local alto. Eu queria ver se ele recebia dano de queda. Mas aqui tem uma barreira invisível. Mas muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo. Bom, galera. Mais é isso daí. Esse foi mais um vídeo. Conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar um like. Sério. Que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal. Se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos. Praticamente todos os dias. Novos conteúdos. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho